olá nação ranger tudo bem com vocês tudo tranquilo mesmo no episódio de hoje aqui no canal iremos falar sobre os quadrinhos de power rangers novamente a fel novamente quadrinho temos que falar sempre os quadrinhos porque esse material que está saindo desde 2016 tem acrescentado muito na metodologia de power rangers tem feito muito sucesso e tem muita gente que procura para tirar dúvidas com a gente e o que a gente vai fazer agora sobre os quadrinhos aqui no canal conversando com lucas com anna e com outras pessoas topamos comentar sobre todos os quadrinhos que foram lançados da boa estúdios em compilados depois falar de cada edição separadamente né então hoje iremos falar das edições de 0 a 4 de marim off para realizar um estúdio mas antes de começar o vídeo se inscreve no canal clica no botão vermelho aqui embaixo clica no pau é sino para receber notificação assim também não esquece de seguir o mega power em todas as redes sociais facebook instagram e twitter o universo de quadrinhos da boa estudos é muito vasto e tem muita gente que tem dúvidas na hora de ler antes que vocês falem alguma coisa lá no mega power a gente já fez um guia de quadrinhos a ordem certa para ler tudo mas não custa nada frisar novamente né a boa estúdio está lançando algumas séries paralelas além do marim off para renders quais são a principal é marim off que a gente vai comentar aqui temos a sabans go go para renders que uma história em outro universo e também temos encadernados para renders anual que são compilados histórias diversas que não fazem parte nessa nova cronologia dos quadrinhos e também temos o crossover de marim off para renders com liga da justiça que não faz parte dessa cronologia e os quadrinhos do filme na verdade o quadrinho só nessa saiu um que é o aftershock que conta os eventos após o filme de 2017 mas hoje iremos comentar esse aqui o marim off para renders que foi o primeiro a ser lançado lá em 2016 vamos comentar as edições de 0 a 4 que estão disponíveis aqui no brasil exatamente esse encadernado aqui que o range verde ano 1 que foi lançado ano passado pela editora pixel ele compila são 0 1 2 3 e 4 e foi lançado dessa mesma forma nos estados unidos e posso dizer que ficou muito boa essa edição não por conta da participação que a gente teve aqui que a gente ajudou o pessoal da pixel mas por conta do material é nós temos aqui uma capa dura temos várias coisas interessantes as páginas estão muito bem feitas nem a impressão mas vamos comentar aqui sobre essa aventura que tem chamado muita atenção dos fãs de power rangers e promete muita coisa esse ano por conta do arco chat red grid que é um arco que irá comemorar os 25 anos da franquia pelo nome a gente já tira que essa primeira história será focada em apenas um personagem mais ou menos né claro que o range verde vai ser destaque ele tá no título aqui do quadrinho mas o quadro é muito mais sobre isso é sobre a equipe como equipe se forma como equipe constrói amizade tenha todo aquele lance que a gente viu na série de tv está aqui no quadrinho de uma forma muito mais madura eu arrisco dizer que esse quadril é mais adulto que a série de televisão até porque ele tenta atingir o público-alvo dos anos 90 ou seja quem assistiu marimoff em 1993 hoje tem mais de 20 anos então esse material com certeza você que está mais velho que algo diferente com mais ação e um pouco mais de drama e diálogo esse material vale a pena a edição zero que foi lançada um pouco antes da primeira edição lá nos estados unidos ela conta os eventos após o arco verde de raiva que o arco onde tome apresentado em marimoff power rangers ele segue os eventos até ali mas depois o que rola depois disso é toda uma nova história que a gente não viu na série de tv segundo o pessoal dos quadrinhos a equipe envolvida na construção dele eles optaram por seguir um caminho diferente um outro universo para poder ter mais liberdade criativa e nós temos tome que acabou de entrar na equipe de marimoff com vários conflitos e um desses conflitos é a rita repulsa que está buzinando na cabeça dele ela ainda tem um contato com tome não foi completamente rompida a ligação do ranger verde com a vilã então ela começa a desencorajar o personagem e mostrando que ele não é necessário na equipe de jason e os outros e o tom ele fica cheio de conflitos e é nessa edição que acontece um acidente que faz com que toda a história se desenrole no final desse quadrinho os rangers tem que desafiar um monstro que reta repulsa manda para alameda dos anjos e tome ele está pilotando dragon zord e está conversando com reta repulsa está confuso e ele não consegue pilotar o dragon zord direito e acaba atingindo uma ponte e vários civis quase morrem nessa parte e aqui ele salva eles e fica tudo mais tranquilo mais ou menos é porque nessa parte que os outros membros da equipe começam a duvidar se realmente tome está interessado em fazer parte dos marimoff um detalhe que eu não comentei da edição zero que é bem no finalzinho também é que escorpina que é uma das vilãs de marimoff ela entrega uma pedra misteriosa para rita repulsa e acaba desse jeito na edição seguinte que é a edição de número 1 a edição primeira de verdade a zero ela serve sim como um plot né porque ela mostra muita coisa mas a edição número 1 nós temos book school logo no comecinho do quadrinho com canal no youtube eles têm um canal eles são youtubers agora com 440 mil inscritos se eu não me engano e nessa parte legal do comecinho que eles estão mostrando o canal eles contam um pouco da história dos rangers como eles surgiram mostra alguns monstros da primeira temporada é uma parte bem fanservice falam do ranger verde é que ele primeiramente apareceu como vilão e agora está lutando do lado deles e eles até fazem pergunta para outras pessoas que é que eles acham do ranger verde tem a lutar e tem entrada na equipe dos marimoff então essa parte é bem interessante que mostra tem uma pegada diferente para book school que na série tv tinha uma participação mais cômica e nesse quesito tem uma participação até mais efetiva e que acrescenta elementos à trama central do quadrinho o tom ele continua assim com os problemas pessoais com a rita rita continua a importunar o personagem o o zack e jason começam a tentar entender o que está acontecendo porque eles acham estranho o dragon zord ter parado de funcionar e é mais ou menos nessa parte que começa a surgir aquela dúvida dentro da equipe principal dos cinco né se realmente o tome faz parte da equipe ou se ele ainda um vilão menos com o kimberley porque kimberley acredita no potencial do ranger verde e também nesse quadrinho que temos os primeiros passos da relação entre os dois personagens que é muito melhor construída se formos comparar com a série de tv no finalzinho dessa edição temos tome e kimberley treinando na dimensão compacta lá no centro de comando fazendo um teste e o tome acaba perdendo esse teste é o zordon fala pra ele que na verdade era pra perder no teste mesmo pra ver como é que eles reagem e ele vai pra casa super chateado triste porque ele não consegue dar o melhor de si pra equipe ele quer mostrar que ele tem valor e ele é atacado por escorpina dentro do seu quarto eu arrisco dizer que a edição 2 começa com os melhores diálogos de todas as tradições dos quadrinhos até o momento que é um diálogo entre billy e trini o billy ele tá super triste porque ele acha que a presença de tome na equipe vai diminuir a presença dele ele começa a se eu que se machucar né dizendo que ele é fraco que ele não é tão bom assim na equipe e a trini dá um apoio pra ele fala que ele é super importante que a equipe ficou muito melhor com o billy então eu gosto dessa parte porque me lembrou muito da relação de trini e de billy na série de tv voltando pro tome acabou a primeira edição com escorpina atacando o ranger na sua casa ela inclusive ameaça a mãe de tome que tá do outro lado do quarto e isso faz com que ele fique bem irritado eles acabam sendo teletransportados para um lugar mais deserto tipo um bosque e mudando de cenário temos jason e kimberley que estão no dojo onde jason treina várias crianças eles acabam conversando um pouco também sobre a presença de tome na equipe né o jason percebe que a kimberley ele estão tendo algum climazinho assim mas aí acaba tudo interrompido que os ordens chamam os dois ó o tome está em perigo está lutando contra escorpina escorpina que a moeda do poder dele vão lá ajudar o amigo de vocês e tem uma luta muito legal nesse quadrinho é o primeiro grande combate que nós temos que as cenas estão bem legais o traço ficou muito rápido isso mostra até uma dinâmica maior na batalha escorpina tenta pegar a moeda do poder não consegue os rangers vão de volta para o centro de comando e é o billy ea trini dão um veredito eles falam o que aconteceu com o dragon zordi o tome ficar o que aconteceu faltou uma peça quebrou uma coisa e eles revelam que o dragon zordi está 100% funcional e aí os órgãos interrompe e comenta que para os ordens estarem funcionando perfeitamente eles precisam estar em sintonia com o ranger em questão e acaba tendo uma confusão lá o tome fica irritado a rita aparece de novo na mente dele e ele desmaia a terceira edição ela é bem rapidinha não tem muita profundidade assim termos de ação para quem queria a ação da edição 2 mas ela é interessante porque no comecinho dessa edição nós vemos golda que não apareceu nos primeiros quadrinhos ele está lá no palácio de rita repulsa aprisionado depois de ter falhado em ter perdido o ranger verde e aí muda de cena e tem os momentos mais bizarros do quadrinho o tome ele acorda em casa a mãe está do lado dele conversando você também meu filho seus amigos deixaram você aqui é do nada fala eu sei que você é um power ranger ele fica nervoso como assim você sabe ela vai puxa o rosto dela arranca e a rita repulsa ele acorda cara pra mim isso foi tipo um louco muito louco que é bizarro porque a cena ficou parecendo um filme de terror e aí ele acorda novamente é deitado em uma marca lá no centro de comando começa a conversar com a trine a trine inclusive comenta com ele que não pensa em ser power rangers por resto da vida dela que ela tem outros planos talvez isso seja até uma pista de que futuramente ela seja substituída porque a gente sabe que a trine sai da equipe e aí do nada acontece um barulho dentro do centro de comando e eles saem por lá de fora e aparece o dragon zord atacando o lugar os dois morfam o alfa é destruído acontece um fuso é retado e o tome é devorado pelo dragon zord e acorda novamente ele teve dois sonhos é loucura essa parte parece até que realmente aconteceu essa cena e aí o tome ele acaba revelando para a equipe finalmente que ele está tendo essas visões com rita repulsa esses pesadelos e aí a equipe começa a ficar um pouco com o pé atrás o jason fica um pouco irritado porque o tome não contou isso para ele que isso poderia inclusive prejudicar a equipe mas tudo é interrompido quando escorpina ataca a lameda dos anjos com o dragon zord A edição final do encadernado que pra mim é uma edição que deixa um cliffhanger ou seja um gancho para a próxima é uma edição de muita pancadaria porque praticamente toda a história desse capítulo do número 4 é focada em ação temos lutas de zord exatamente o jason antes de começar a lutar contra a escorpina ele pede que o tome fique no centro de comando porque ele ainda está fraco ele ainda pode ter visões e fique aí cara não saia não me desaponte e vai lutar contra a escorpina que está atacando a lameda dos anjos ela primeiro ataca um tipo um iate e vai em direção à cidade porque ela está tentando energizar a misteriosa pedra que rita repulsa arranjou lá no comecinho dos quadrinhos de marimoth e ele luta contra a escorpina o fister que é aquele cara que faz os monstros de rita manda mais dois monstros para lutarem ali no momento para atrapalhar o megazord e deixar que escorpina vá até a cidade e o tome dentro do centro de comando começa a ficar chateado ele quer ajudar de alguma forma ele fica nervoso e vai atrás de escorpina porque escorpina está controlando o dragon zord dele então de certa forma ele também pode quebrar esse controle com a sua adaga porque sua adaga é verdadeira a de escorpina é falsa e ele vai contrariando o jason no momento o jason fica até um pouco chateado ele consegue invadir o dragon zord tira escorpina de lá e recupera o robô e aí eles voltam para o centro de comando e tem um bate boca assim homérico cara os caras ficam com os ânimos tão exaltados eles começam a brigar o zack fica irritado com o tome o zack já estava até irritado com ele em edições passadas o zack acreditava que o tome ainda tinha traços malignos então tem uma briga muito grande nesse momento e eles começam a ficar irritados a escorpina está aprisionada no centro de comando e ela começa a dar risada porque os ânimos dos caras começam a ficar bem aflorados eles brigam o tome acho que vai dar um murro no jason e nesse momento a pedrazinha mágica que estava com a escorpina ela começa a brilhar e do nada os personagens são teletransportados para outro lugar e aparece um grande robô e diz que estava esperando para poder derrotar os powerhands e termina assim esse primeiro arco o ranger verde ano 1 se você gosta do vídeo se inscreve aqui no canal como eu comentei se você quer esses quadrinhos procura para comprar vou deixar aqui embaixo para você o link é mais fácil você comprar em livraria porque vale muito a pena ter esse material em casa e vou logo adiantando se você gostou disso aqui fica tranquilo que vai sair mais coisa de quadrinho esse ano aqui no Brasil nos vemos no próximo vídeo e que o poder o proteja e aí Obrigado.